Olá rapazinhas, aqui quem fala é a Duda, esse daqui é o meu canal e caso você não é inscrito, se inscreva. Bom gente, estamos aqui para mais um culinário de especial do VEDA, ou seja, desventuras em série, e hoje eu tô aqui de Beatrice, porque a receita de hoje é mega especial e um pouco polêmica. Não vou falar quem é Beatrice, porque vai ser meio que um segredo aí pra quem não assistiu, mas meio que vai dar pra entender porque eu vou colocar a cena da série pra vocês. Mas enfim, essa receita é um pouco polêmica, porque ela não aparece no livro que eu vou falar aqui. A gente está falando do Espetáculo Carnívoro, que é o nono livro de desventuras em série. Mas essa receita aparece no capítulo 14 do último livro, e no livro extra de desventuras em série, que se chama Cartas de Beatrice, ou Cartas para Beatrice. Não sei a tradução ao certo, eu sei que não tem no Brasil traduzido, só em inglês. Mas enfim, a receita de hoje é super fácil, e eu tenho certeza que todo mundo já provou e já comeu, que é o que? É um sorvete com refrigerante. Então, nós iremos fazer é agora. Então, bora pro vídeo. Para essa receita, a gente vai precisar do que? Sorvete de baunilha, leite e refrigerante escuro. Eu estou usando Coca-Cola, mas você usa qual que você quiser, tem que ser escuro. Então, nós iremos colocar sorvete no liquidificador. Essa receita, ela varia a quantidade, porque vai depender muito da quantidade que você for fazer. Eu estou fazendo para essa caneca aqui, que eu acredito que tem uns 300 ml, ou até mais. Então, eu coloquei 4 colheres de sorvete. Então, sabe essas colheres de fazer bola de sorvete? Então, eu coloquei 4 dessas. E para 4 dessas, eu vou colocar 1 de leite. Porque o meu sorvete já está um pouco derretido, mas se o seu estiver mais concentrado, mais geladinho, assim, sabe? Você coloca 2 colheres dessa daqui. Então, só o fundinho, para quê? Para ajudar a bater o sorvete. Afinal, a gente não quer leite, né? A gente quer o sorvete. Então, vamos lá. Como eu disse, é bem pouquinho, é só para deixar ele mais líquido. Agora, você pega e coloca aqui. Aí, você deixa um pouquinho, abre uma latinha e coloca um pouco. Devagar, porque faz espuma, está vendo? Então, espera baixar. E aí, coloca o resto. Como vocês podem ver, está vendo? Ele fica o refrigerante em cima. Vou pôr mais um pouquinho de refrigerante. E o sorvete. Então, agora, eu vou mostrar para vocês a cena que eu escolhi da série, que aparece no episódio Espetáculo Carnívoro. Mas, no livro, lembrando novamente, não tem. É só na série. Oi, eu sou o Derry, seu garçom, ovo recheado. Olá, olá, olá. Eu quero um, eu quero um. Como eu disse. A Mamba do Mal é uma das cobras mais mortais do mundo. É por isso que eu estou treinando elas para mandar e receber mensagens secretas. Fale alguma coisa para a câmera, Dr. Longão. Nas palavras de um anjo tibetano, que tu sabe de sobrevivente e falante. A vida é um enigma de uma sorte de desculpa. Jordin, você está fabulosa. Como encontra esses acompanhantes livros? Certamente, não é porque hipnotizam eles. Porque hipnotizar pessoas é errado e é uma coisa que eu nunca faria. Gustavo, faça-me um favor e pegue álcool ali, meu Deus. Sim. Ah, Rike, não é maravilhoso? Nós finalmente temos uma sede para nossa organização secreta. Eu me sinto forte e formidável. Vamos construir uma casa na beira do precipício e vamos usar vírgulas e ponto e vírgulas sem o menor cuidado. E vamos ter filhos. Como é mesmo que Mariel disse? Let's get it on. Eu sinto uma sensação incômoda de medo, arrepiante. É claro que sente. Todo mundo aqui está tomando refrigerante com sorvete, mas não está preocupado com uma gás. Ela já devia ter chegado. Beatrice sabe se cuidar. Quando escalamos o cume das aflições com apenas um pacote de chiclete ou par de garfos, ela não teve medo. Nem mesmo quando uma águia é gigante. Mas um refrigerante só vai te dar. Se estivermos errado. Eu tenho que insistir. Nenhum grupo de pessoas não importa com nomes ou estudos. Porque o senhor nunca sabe o secreto. Só serve-se. Quando um refrigerante só vai te dar. Pode apagar os incêndios do mundo. Pode resolver seus problemas. Viu uma linda mulher vestida de ferro? Ela está ali embaixo. Beatrice! Beatrice! Como vocês devem ter conferido a cena agora que eu postei para vocês, acontece toda uma coisa louca para chegar um pedacinho de papel na mão dos níquets. Então agora eu vou ensinar vocês a fazer esse pedacinho de papel que nada mais é do que um aviãozinho de papel com a mensagem escrita. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí Com o nosso aviãozinho feito, você abre aqui e escreve... Olaf, que seria Olaf Sabe. Aí você fecha e põe no sorvete. E agora sim, o nosso milkshake está completo. Agora é hora de provar, vamos ver se ficou bom. Vou tirar aqui a mensagem secreta. Olaf novos. Agora você pode misturar o refrigerante com o sorvete. E fica uma delícia. Não tem erro, é a coisa mais fácil do mundo. Eu só coloquei aqui mesmo para apresentar uma receita do espetáculo carnívoro. Na série tem outras receitinhas que dava para fazer, mas eu achei esse aqui tão icônico. E ele é tão significante, esse milkshake, vamos dizer assim, esse sorvete com refrigerante. Então eu achei muito legal trazer aqui para vocês e como eu não estou trazendo receita dos livros extras do Desventuras em Série, que eu acredito que são dois ou três, então eu quis colocar essa receita aqui para vocês. Então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram deixa o like se não se inscreve aqui no canal. Se você perdeu algum VEDA fica tranquilo porque aqui na descrição tem a playlist completa do VEDA dos vídeos postados até o momento. Lembrando que o VEDA está sendo o CULINERDS especial dos Desventuras em Série contando com 13 receitas e vlogs lá por Nova York. Então tem sorveteria, livraria, restaurantes, faculdades, enfim, tudo que tem lá em Nova York eu tentei trazer aqui no VEDA para vocês esse ano. E é isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês amanhã às 7 horas da noite no horário de Brasília aqui nesse canal para mais um VEDA. Beijinhos e até!